...extremamente pobres, mas você já orou com o crente da Deus e Amor? Já tentou? Não, vou mudar pra... Já tentou orar? Porque você dobra o joelho com o crente da Deus e Amor e não levanta mais? Ele ora uma hora, duas, três, quatro, cinco... Quando ele levanta, ele começa a dizer, o Espírito que revela... Vem aqui!